Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Tuts, tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Tuts, tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela Um pau dourando Dentro da luz